Investigadores de crimes de guerra das Nações Unidas afirmam não terem chegado a uma conclusão quanto à utilização de gás sarin na Síria. O anúncio surge após a investigadora da ONU, Carla Del Ponte, ter anunciado no domingo que a Comissão teria em seu poder provas, segundo as quais os rebeldes teriam recorrido a armas químicas, em particular gás sarin. Governo e rebeldes acusam-se mutuamente de utilizarem armas químicas em ataques levados a cabo em março e dezembro passados. Estamos 100% confiantes que a Síria não utilizou armas químicas contra o seu próprio povo. Estamos 100% confiantes, mas a oposição inventa estas mentiras a fim de criar problemas e esconder os crimes cometidos em Alepo. Nós pedimos às Nações Unidas para vir e investigar imediatamente. Nos Estados Unidos, o presidente Obama já afirmou que o recurso a armas químicas seria inadmissível. Para o porta-voz da Casa Branca, as provas acumulam-se contra o regime de Assad. Acreditamos ser muito provável que as armas químicas, se de facto foram utilizadas na Síria, e há provas disso, que o regime de Assad é o responsável. Num desenvolvimento separado, o senador norte-americano e igualmente presidente do Comitê de Relações Exteriores, Robert Manendez, apresentou uma proposta de lei a fim de fornecer armamento a alguns grupos rebeldes. Obrigado.